Fala galera do canal Vamos Lá! Beleza? Eu me chamo Junho e estamos aqui com mais um vídeo no canal. E hoje eu trago pra vocês mais uma vez o quadro que vocês adoram aqui no canal. O Top Alguma Coisa. Onde eu trago algumas curiosidades que vão deixar vocês de boca aberta. E hoje eu preparei um Top 5 especial pra vocês. Top 5 doenças e síndromes que ainda não tem cura e são verdadeiros desafios para a ciência. Mas antes, se gostar do vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Que é pra não perder nem o vídeo que vem por aí. Não esquecendo que estamos bem perto da marca de 8 mil inscritos. E muita coisa vai mudar aqui no canal quando a gente chegar lá. Mas pra isso eu conto com a ajuda de vocês. E agora vamos pro vídeo. Ficou curioso? Então vamos lá! Fora! Como eu falei, no vídeo de hoje nós vamos ficar sabendo sobre 5 doenças e síndromes que ainda não tem cura. E são um verdadeiro mistério para a ciência. Alguma delas possui sim algum tipo de tratamento, mas não a cura, né? E também deve ser muito difícil conviver com elas. Pois elas trazem dores, desconforto e também transformação no corpo. Bora lá? Em quinto lugar, a síndrome do sotaque estrangeiro. Você sabe aquele seu amigo engraçadinho ou então aquele comediante que quando quer se passar por o gringo, começa a falar assim? Com a língua meio enrolada, parece americano. Pois é, essa síndrome tem esse sintoma. Na verdade ela é muito rara no mundo. Mais ou menos 60 pessoas no mundo foram diagnosticadas com ela. Aqui no Brasil só existe um caso. Infelizmente esse cara não cantou e essa síndrome atrapalhou muito a vida dele. Ele ficou até conhecido aqui no Brasil, já passou por vários programas. Se você quiser saber sobre ele, é só colocar lá no Google. Cantor russo com síndrome do sotaque estrangeiro. Russo era o nome dele, tá? Não era que ele era russo, tá? E lógico que só por estar nesse top 5 você já sabe que essa doença não tem cura. Mas os médicos acreditam que a causa dela seja algum trauma no crânio ou então algum tipo de isquemia ou na verdade até um tumor cerebral. O que acontece é que a parte do cérebro afetado é responsável pela linguagem, pela fala. A pessoa continua falando o idioma normal, mas aparece um sotaque. A pessoa que sofre com essa síndrome acaba passando por mentirosa. Porque amigos e familiares conhecidos que o rodeiam acabam pensando que ele está fingindo a todo momento. Isso tudo porque essa síndrome é rara e desconhecida. Então a população não conhece e acaba julgando as pessoas errado. E o mais incrível dela é que isso acontece da noite para o dia. Geralmente a maioria das pessoas que sofreram com essa síndrome dormiram bem e acordaram falando estranho. Cuidado aí, hein? Em quarto lugar, xerodermia pigmentosa. Esse trava-língua também é conhecido como síndrome do vampiro. Isso tudo porque as pessoas que sofrem desse problema não podem ficar expostas à luz do sol. A xerodermia pigmentosa é uma doença genética que causa erupções inflamatórias na pele. Se a pessoa ficar exposta aos raios ultravioleta. Essa doença apresenta alguns graus. Então tem pessoas com graus leves dessa síndrome que basta se proteger com roupas adequadas e também fazer o uso de protetor solar. Enquanto pessoas que sofrem com o grau mais elevado dessa doença não podem sair de casa em hipótese nenhuma. A não ser à noite. Daí o nome síndrome do vampiro. Então se você conhece alguém que costuma sair à noite e dormir o dia todo, tá aí uma boa desculpa pra ele. Síndrome do vampiro. Ou então xerodermia pigmentosa. Chegando no top 3, encefalite letárgica. A encefalite letárgica é também conhecida como doença europeia do sono. Muita gente compara a bela adormecida também, mas não tem nada a ver com comer maçã. Na verdade o que acontece é uma inflamação em uma parte do cérebro de origem desconhecida. Os seus principais sintomas são dor de cabeça, visão dupla, perda da fala e tremores. A pessoa que sofre isso acaba entrando em um estado de sonolência profunda. E antigamente quando essa doença ainda não era diagnosticada, muitas pessoas foram enterradas vivas. Depois que a medicina foi evoluindo e essa doença começou a ser diagnosticada, as pessoas que morriam com as causas semelhantes, morriam né, eram enterradas e o sino era colocado nas suas lápides. Uma corda levava do sino até dentro do caixão. Então se a pessoa acordasse desse sono profundo e ela estivesse enterrada, era só tocar a cordinha que o sino tocava lá em cima. Então se você for ao cemitério e escutar um badalá de sino, procure que deve ser alguém que foi enterrado vivo. Em segundo lugar, urticária ao frio. Essa doença é muito comum e com certeza você conhece alguém que sofre com ela. Urticária ao frio não é nada mais nada menos do que alergia ao frio. As pessoas que sofrem com essa doença acabam apresentando ferimentos na pele. Isso devido a exposição ao frio. Esses ferimentos são inflamatórios e dolorosos e são acompanhados de alteração de sensibilidade, como coceira. Então as pessoas com urticária ao frio apresentam desde leve vermelhidão até realmente feridas. Essas pessoas quando saem de casa ou até mesmo dentro de casa têm que estar sempre protegidas com casaco ou então uma camisa de manga comprida, calça comprida. Têm que estar sempre protegidas para a pele estar sempre em uma temperatura quente. Aqui em Manaus, onde eu moro, as pessoas que sofrem desse problema não tem problema nenhum porque... Pense num lugar quente. E em primeiríssimo lugar, a hipertricose. Esse nome estranho ainda é nada mais nada menos do que o crescimento de pelos em lugares que não são comuns. Você com certeza deve conhecer alguma pessoa mais velha ou então idoso que tem cabelo no ouvido, por exemplo. A hipertricose auricular. Essa doença não vai causar nenhum problema no seu organismo, mas esteticamente ela atrapalha a vida de muitas pessoas. Quem sofre com isso pode contar com a ajuda da depilação ao laser, que mostra um resultado bem legal. Mas os pelos acabam continuando a crescer e essa doença até hoje ainda não foi encontrada uma cura. Ela afeta mais homens do que mulheres e geralmente pessoas mais velhas. A hipertricose talvez seja a doença mais leve de todas que eu apresentei aqui nesse top 5. Mas ela ficou em primeiro lugar porque ela é a mais comum de todas. Ela é que afeta mais número de pessoas. Você conhece alguém que sofre com isso? Então galera, foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E como já é de costume, se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilhe e não esquece de se inscrever no canal. Avisando de novo, estamos chegando aos 8 mil inscritos e quando a gente chegar lá, muita coisa vai mudar aqui no canal. Então eu conto com todos vocês. Obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Não esquece de deixar aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E valeu!